Eu quero que os pastores, né, pastores que lê, juntamente com os pastores, me consagrar com a sua criança e eu quero convidar, né, meus filhos, né, que estão aqui, vêm, para estar aqui, para juntamente agradecer a Deus, né, porque nós vamos fazer 45 anos de casamento e até aqui é o Senhor que nos ajudava, temos passado, né, funções, porque temos espinhado bastante, mas o Senhor já vai nos dando vitória, né, eu quero dizer que volto pela graça de Deus, temos meus filhos, né, graças a Deus todos na presença do Senhor, Deus tem me dado uma família abençoada e teme-me já o Senhor, então não, é um motivo de estar, né, agradecido a Deus, meus filhos de ouro, que o Senhor tem me dado, e eu falo em casa, que os, eu falo, sempre falei a Jesus, desde os meus filhos de Deus, Senhor, eu tenho quatro filhos, eu quero ter mais quatro, porque eu não sou só, mas eu sou mãe, porque os meus, os companheiros, os companheiros que estão preparados, meus filhos, e os companheiros que estão preparados, meus filhos, também serão meus filhos, e estamos aqui pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, não somos melhores do que ninguém, são muitas ambições, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem que nos dar glória, e posso glorificar a Deus os companheiros, por tudo, como que eu falei dos companheiros, não tem dinheiro que compra, não tem dinheiro que compra, a felicidade que nós temos, hein, porque é o nosso filho, que é parte da graça, que é o outro Senhor, amém. Deus abasti, irmão, vamos ônibus do Aller Be Elfebavam e os pastores, que são aqui, nós vamos levantar as vossas mãos agradecidos a Deus por este momento por este ar pelas mudas pelo legado pelas experiências que eu vos aceito que este casal tem dado a este ensino nós vamos agradecer o Senhor e apresentar essas bênçãos diante do nosso Senhor oremos Senhor Deus nós agradecemos a Ti e a vida dos Teus filhos que recordam o Senhor a Deus acompanhando o cantamento da Tua presença nós agradecemos o Senhor dos Teus filhos o que tem respeito a essa casa a essa família continua ministrando graça o amor bênção e vida sobre eles nós agradecemos o Senhor por este ar e diante de Ti renovamos essas alianças Senhor que o Senhor esteja a Tuas mãos abençoando-lhe de forma poderosa em nome de Deus Amém que seja puro imutável o nosso amor Amém seja assim pastor Damião pode beijar ontem namorada noiva e agora tua mulher me sinto tão amada isso faz bem amém